Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês se encontram no dia de hoje, pessoal? Hoje é uma quinta-feira 25. Então, pessoal, já vocês estão vendo aí que estou fazendo aí a troca de lençóis aí. E estou colocando lençóis limpos. Hoje vou lavar aqui, né, esses lençóis. Então, estou trocando aí, fazendo a troca. E é isso aí, pessoal. Ah, pessoal, já aproveitem que você está vendo este vídeo e já fale de onde você é. E também, pessoal, não esqueça de deixar o seu joinha. É isso mesmo. Deixa aí o seu joinha. Deixa aí um comentário também para eu saber que você está aí assistindo este vídeo. Fale seu nome, de onde é, e se você está chegando agora, ok? Já aproveita, se inscreve no canal e venha fazer parte do canal Sui Família. Pronto, senhor. Pronto, gente. Aqui está a coberta de uma e aqui a coberta da outra. Pronto. Tá arrumadinha. Gosto que lavar. Bom, o que temos para hoje, pessoal, que eu vou fazer, tá, para o almoço, ó. Já peguei três beterrabas pequenas, tá bom? E eu vou cozinhar elas. E aqui um pouco de quiabo também, que tem aí, né. Vou fazer o quiabo também. também, e peguei aqui, está de tomate, porque eu quero também fazer macarrão, e já vou colocar as beterrabas, vou lavar elas primeiro né, passar elas aqui assim ó, eu gosto de fazer beterraba assim pessoal, a beterraba, por isso eu prefiro comprar elas pequenas, para não ter que abrir no meio, porque quando elas é grandes, a gente tem que abrir no meio tá, para poder cozinhar bem né, a beterraba a gente tem que fazer assim tá pessoal, hoje quero ensinar esse jeito que eu faço a beterraba, às vezes tem pessoas que não sabem como fazer né, então eu estou aqui explicando uma maneira fácil aqui ó, essas são pequenas, quando você vai comprar, prefere as menores, porque daí você pode colocar assim ó, tá vendo, as menores, na panela de pressão inteira, e quando elas é maiores, você é melhor, é preferível cortar no meio né, e assim, e assim ela pode ir inteira, pronto pessoal, já deixei a beterraba lá cozinhando tá, então ela vai ficar cozinhando aí na pressão, até mais ou menos o tempo que eu queira deixar né, e aí, depois dela cozida, que a gente descasca e corta em rodelas fininhas, entende, e daí a gente come na comida, não é necessário temperar, então pessoal, vai aí durante o processo, daqui a pouco eu vou estar mostrando, também vou fazer aqui, o bife que eu já estou aqui descongelando o bife né, depois eu vou descongelar também, quando ele descongelar vou temperar ele, então aqui vou estar lavando esse quiabo para cortar ele, só que primeiro, já vou colocar também, a água do macarrão para esquentar, daí vai esquentando a água, e já vou colocando a água para ferver, bom pessoal, já está quase fervendo então, e já vou colocar o macarrão, o macarrão, o macarrão hoje eu vou fazer ele inteiro, sem quebrar, ele fica assim ó, daqui a pouco ele vai amolecendo, e a gente vai ajeitando ele, tá vendo, aí você só vai empurrando, tá vendo, aí ele vai ajeitando tá, quando a água está bem quente, aí você vai fazendo assim ó, tá vendo, aí você endireita ele lá né, aí eu esqueci de colocar um pouquinho de óleo, então eu vou colocar, colocar um pouquinho de óleo, e aí agora é só ajeitar ele aqui né, porque daí ele vai cozinhar, inteiro né pessoal, estou cozinhando ele inteiro, esse macarrão, cozinhando o macarrão inteiro hoje aí ó, agora o que é que eu vou fazer também, enquanto o macarrão está aqui cozinhando, eu já vou para a parte do molho também, então eu já vou ligar o fogo do molho, pronto pessoal ó, está aqui o alho batido, e a cebola cortada né, agora eu vou colocar um pouco de óleo aqui para fritar, já está dourando, então eu venho aqui com o estágio de tomate, coloco aqui, ó já estava derramando lá, por isso não pode deixar fechado, tá vendo, totalmente, vou diminuir esse fogo, porque o fogo é grande ali né, vou diminuir, então agora o que que eu vou fazer, olha pessoal, uma dica, colocar um pouco de ketchup, tá bom, um pouquinho só, não é muito não, coloca um pouco de ketchup, para dar uma quebrada aí no ácido né, que tem o extrato de tomate, então você coloca também um pouco de ketchup, e agora eu vou colocar o que, aqui ó, o sal né, o sal que não pode faltar, e agora um pouco de água, agora com isso daqui, eu vou deixar ele abafado, para ele apurar, entende, com esse molho aí ó, ele precisa estar dando, fazendo a parte de apurar, então eu vou tampar, aqui vai ficar tampado, e aqui, deixa eu dar uma olhada né, é quase já né, e agora pessoal, vou dar a continuidade aqui, para aí né, cortar os quiabos, então pessoal, o quiabo ó, só tiro aqui as pontinhas dele ó, e vou cortar, e vou cortar hoje, eu vou fazer ele, aqui na panela mesmo, no fogão né, normal, já mostrei para vocês também, o quiabo fez, ali no forno micro onda, que também fica gostoso, mas eu gosto assim também, quem gosta de quiabo, eu acho de qualquer jeito gosto né pessoal, então, não tem muita, é assim, assim, a preferência no caso né, eu prefiro mais mesmo, usar o fogão, o fogão, ele não sai da moda nunca né, ó, cortadinho, agora pessoal, vou mostrar como é que vai, o que eu faço também, o quiabo, uma maneira fácil também, de fazer o quiabo, é assim, vou amassar esse alho, mais um aqui né, vou amassar o alho, e fazer ele refogado, quer ver, vou mostrar para vocês aqui tá, vou então amassar o alho, aqui o alho né, e um pouquinho de óleo, só para fritar o alho, né, é sempre importante colocar um pouquinho de óleo, para poder dar aquela fritada aí no alho, ou na cebola, para dourar né, para dar aquele sabor gostoso, sabor do alho, pessoal, então, se você colocar no alho cru, não vai dar aquele sabor mais saboroso, na minha opinião né, então, quando faz assim, ele solta aquele sabor, aquele aroma gostoso, que tem no tempero do alho assim, entende, por isso que é bom dar aquela dourada, e agora, a gente vai como, colocar o quiabo lá no alho dourado, eu vou aqui com um pouquinho de colorau, tá, pouquinho de colorau, pouquinho de sal, a água pessoal, isso depende do tanto de quiabo que vai, mas não precisa ser muito não, tá, agora, dá uma mexida, e agora, pessoal, vai também, uma coisa importante, para ele, para evitar aquela baba que ele tem, muita gente não gosta de comer, que diz baba, pois é, agora, pessoal, eu venho com uma coisinha importante aqui, aqui ó, vou com um pouquinho de vinagre, tá, faço assim, não muito, tá, para não dar o sabor do vinagre, então, deixa assim agora, e agora, só abafar a panela, e deixar secar a água, aí, mas você pode, daqui a pouco, você vem, se dá uma olhada, para ver se secou a água, dá uma mexida nele, de novo, e eu já vou apagar o fogo aqui, da, desse daqui, né, e também já, já está bem apuradinho, também vou desligar, e agora, vou escorrer o macarrão, olha, pessoal, você sabia, olha, acredito que eu tenho, a, a, o escorredor de macarrão, mas eu uso mais esse aqui, que é do Cus Cus, ó, prático também, tá vendo, e dá certinho, então, eu vou usar ela mesmo, agora, eu vou escorrer, a água do macarrão, né, escorrer a água do macarrão, pronto, vou tirar um pouco, né, do, dessa água cozida aqui, vou tirar um pouco, pronto, agora, eu vou deixar escorrendo, tá, agora, vai ficar escorrendo aqui, para tirar a água dele, para depois, eu acabar, acabar de temperar, deixa eu ver aqui, o quiabo, olha aqui, o quiabo, pessoal, está cozinhando, então, eu não vou ficar mexendo muito, com ele, vou deixar ele quietinho aqui, daqui a pouco, quando estiver quase seco, aí, eu volto, dou uma mexida, e aqui, agora, tá vendo, agora, eu vou colocar, o macarrão aqui, então, vou colocar, o macarrão, né, colocar o macarrão aqui, eu não vou fazer, daquele jeito, que as pessoas, gostam de colocar, na travessa, e daí, colocar o, colocar o molho, por cima não, tá, mas, eu sei também, daquele jeito, tem muitas pessoas, que gostam, mais aqui, eu vou fazer, assim mesmo, aqui, daí, cada um, já pega ele, já com o molho, né, e temperado, já, né, aí, já fica aqui, na panela mesmo, olha, gente, eu acho, que já cozinhou, a beterraba, então, eu vou desligar, vou deixar ele lá, esperando um pouco, né, para me tirar de lá, e aqui, pessoal, agora, a gente vem, assim, com o espagueto, olha aí, olha aí, tá vendo, olha aí, tá vendo, aí, bon appetit, e aqui, quase seco, já, difícil é a panela, né, parar, então, pessoal, a gente vem, assim, eu vou provar, para ver se precisa, de mais água, não, já vou desligar, e pronto, pessoal, daqui a pouco, a hora de comer, está bom, tá vendo, e agora, aqui também, e já, já, eu sigo aí, com o processo, da beterraba, e esperando, né, descongelar, aí, a carne, o bife, o pessoal, ah, não posso esquecer, aqui, ó, ó, tá vendo, aqui, do arroz, então, já vou pegar, o arroz, vou colocar aqui, e lavar ele, para ele ficar, bem sequinho, também, quando for, colocar, na panela, agora, estou colocando, aqui, o meu potinho, mais, arroz, pronto, vou deixar, assim, só com esses, dois pacotes, daqui mesmo, porque, aqui, pessoal, olha, eu tinha, tinha, só isso aqui, né, aquele ali, agora, eu tenho que, vou pegar, um pouquinho, mais, aqui, pronto, essa quantidade, aqui, tá bom, aí, eu vou lavar, isso aqui, vou tampar, esse aqui, vou tampar, esse aqui, tá aqui, pessoal, agora, eu vou lavar, ele, gente, eu tenho, costume, de lavar o arroz, você tem, mesmo, esses aí, mesmo, o pacotinho, que fala, que não, necessita lavar, eu gosto, de, lavar, tá, e aí, ó, a gente, deixa, assim, eu estou, fazendo, só uma, demonstração, aqui, por isso, estou, fazendo, mais cedo, mais, hein, é importante, se você, lava o arroz, você deixa, ele escorrer, aí, um, você deixa, ele, você deixa, ele parado, por uns, 20 minutos, a 30 minutos, antes de, você, colocar no fogo, que daí, ele seca, bem água, agora, a gente, só colocar, assim, ó, embaixo, de um, guadanapo, quer ver, tá vendo, assim, ó, deixa, ele, assim, para, ele, acabar, de secar, entendeu, e, daqui a pouco, com 20 minutos, meia hora, você vai lá, e faz o arroz, ele fica, ele fica bom, pessoal, eu estou juntando, mais óleos, aqui, tô guardando ele, na garrafa, aqui, sabe por quê? porque, daqui a um tempo, eu quero fazer, mais sabão, sabão caseiro, aí, né, porque, gente, olha, eu gostei, sabe, até hoje, até hoje, tem sabão aqui, ó, então, eu vou usando, já tinha o sabão, que eu comprei, do meu, sobrinho, que eu trouxe, de lá do Mato Grosso, e ainda tem o meu, e também tem do meu, então, até hoje, eu tenho bastante, tem sabão, ainda, mas, eu tô juntando mais, para poder ver, se eu faço mais sabão, bom, pessoal, o bife, já descongelou, é, o bife, o nome desse bife, é o chão de dentro, ou o chão mole, tá, notam que ele veio, sem bater, eu vou ter que bater, aqui, com a costa da faca, eu vou bater aqui, vou mostrar, como eu faço, para bater, porque é importante, fazer a batidinha, assim, para ele poder, pessoal, é, pegar sabor, entende, então, aqui, eu vou colocar ele, aqui na tábua, e vou bem assim, ó, com a ponta, a costa da faca, eu vou assim, ó, fazendo aqui, tá vendo, fazendo essas batidinhas, assim, ó, essas batidinhas, aqui, que ajuda mais, a amolecer mais, a carne, tá, aí, você pode dar uma viradinha, assim, desse jeito, e bater, desse jeito também, vai ficar batidinha, e aqui, você vem também, bate, se, o açougueiro, não, passou ela, naquela maquininha, que faz aquelas furadinhas, que faz aquelas, essas batidinhas, assim, é importante você fazer em casa, isso aqui, porque daí, ele vai pegar mais sabor, tá, pessoal, vai pegar mais, entrar mais, é o sabor dentro dela, do tempero, entende, e como ele está grande, então, eu vou cortar aqui no meio, assim, ó, para dividir, tá, para dividir, e vou fazer com o outro, a mesma coisa, ponto já, né, cortei o restante, que estava aqui, vou fazer o que, aqui, pessoal, eu, já tem bem aqui, já está o alho, né, o alho já está aqui, e agora, eu vou temperar, vou colocar aqui, com o alho amassado, né, e agora, eu vou colocar o sal, a gente vai espalhando o sal, vou colocar um pouquinho, mas só um pouquinho, de colorau, tá, eu não gosto de colocar muito colorau, não, só para, só para dar uma vermelhidão, aqui, e assim, pessoal, não tem muito segredo, na carne, e se quiser colocar também, pimenta do reino, coloca, nessa aqui, eu não vou colocar não, tá, pessoal, mas, se você quiser colocar, quando você fazer, é, assim, é opcional, né, cada um gosta, coloca, o que gosta, mas eu, prefiro, prefiro colocar mais o alho, e, o sal, e um pouquinho só, de, de, de colorau, então, agora aqui, vou deixar aqui, pegando sal, temperadinho, já foi mexido, né, deixa aqui, por enquanto, que agora, eu vou colocar o arroz no fogo, bom, aqui já está fritando, o alho, eu vou aproveitar um pouquinho, para colocar também, no feijão, aí, ó, coloca um pouquinho lá, no feijão, né, lá no feijão, ó, tá vendo, e agora, para o arroz, e só colocar o sal, olha pessoal, o alho, deu uma tostadinha, boa no alho, sabe, mas é porque, eu fui atender uma mulher, ali no portão, e aí, ele deu uma, tostadinha, agora, eu vou pôr a água, né, para não queimar, mais, né, aí, agora, só deixar, abafado, né pessoal, deixar abafado, pronto, feijão, o feijão cozinhando, aqui, né, esquentando, quer dizer, e aqui pessoal, agora, eu vou descascar aqui, ó, é facinho descascar ela, porque ela já foi cozida, é só fazer assim, ela vai saindo, tá, se não sair assim, é só tirar descascando, com a faca mesmo, agora, descascado, eu venho, e corto ela, como a gente quer, né pessoal, por exemplo, aqui, eu estou fazendo ela, em rodelas, tá bom, então, a gente corta elas assim, em rodelas, e pronto, não vejo problema, comer ela crua, pessoal, só que é uma coisa, que não é muito saborosa, assim, para quem não tem, assim, acompanhamento, de comer, né, não tem costume, talvez, não vai nem gostar, né, então, mas ela também, dá certinho, se você fazer ela ralada, raladinha, né, compensa, dá também, para comer ela, pessoal, a beterraba, crua, não combina, você fazer em rodelas, assim, ou picotear ela, em cubinhos, não dá certo, não faça assim, que não vai ficar bom, geralmente, as pessoas, não vai comer ela, porque está dura, está crua, né, então, ela crua, dá para você fazer, assim, raladinha, ralada, aí dá, agora, se quiser fazer elas, em rodelas, ou em cubinhos, ela precisa ser cozida primeiro, tá, cozinhar ela, como vocês viram ali, aí sim, depois vem, faça ela em rodelinhas, ou em cubos, tá bom, e aí, pessoal, é opcional, se quiser temperar ela, tempero a gosto, tá, e assim, eu vou deixar ela, desse jeito, assim mesmo, e a gente, e daí, vai comer ela, desse jeito, sem tempero, agora, vou fazer um pouquinho, de giló, a gente tira a parte, da pontinha, das fontas, o giló, pessoal, também, pode cortar com uma faquinha menor, porque é perigoso, tem que cuidar, tá, no giló, tem a casinha dura, se quiser tirar, pode tirar, mas eu vou deixar a casinha também, então, muito cuidado, porque pode deslizar, viu, essa casinha, às vezes, ela é minha durinha, aí, ela pode deslizar, tem que cuidar muito, com a faca, aqui está já, o almirão, então, pessoal, aqui o arroz, eu gosto de, assim, quando ele está quentinho ainda, ó, eu gosto de, mexer assim, que ele vai ficar, mais soltinho, mais fácil, para pegar, na panela, tá vendo, olha, e ele fica aí, ó, soltinho, tá vendo, algumas coisas, para terminar, cortar o tomate, aí, ó, o bife, está ali, para fritar, e eu tenho que fritar, também, isso aqui, mas, isso aqui, eu vou fazer, só depois, pessoal, depois que eu vim, que eu vou buscar a Sara, ah, daí eu saio, vou lá, pego ela, e aí, volto, e, acabo de fazer, isso aqui, né, isso aqui, também, vai ser depois, quando eu fritar o bife, colocar a cebola, e os pimentões, para poder, fazer aquela, dourada dele, né, para poder comer também, então, pessoal, eu já acabei, agora há pouco, fui lá, buscar a Sara, né, já está em casa, chegou, né, minha filha, chegou, né, você vai fazer, aquele, giló frito, a mãe está fritando, ó, você não come giló, minha filha, assim, né, mas o giló com, com a carinha, eu gosto, gosta, giló, não parecia nem com o meu, para saber como é que é, eu estou falando, vai pelo zero, hum, e aqui, está fritando o bife, é, para o bife, vou colocar agora, mais de giló, aqui, ó, não, eu gosto, posso? 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 Não, que gosto, eu te dou, então, pronto, agora, eu vou tirar, vou tirar o bife, vou tirar o bife, sabe por quê? Para colocar, a, a cebola e os pimentões, que eu cortei, aquela hora, eu tinha, cortado ali, né, então, aqui, aqui, agora, só dar uma grelhada, nele, aqui, mexendo, assim, bom, já vou desligar, e agora, ó, eu vou colocar isso aqui, também, aqui, aqui, então, está aqui, né, o almeirão temperado, a beterraba, que eu não temperei, vou deixar, vou deixar assim mesmo, o tomate também, coloquei sal, aqui, pessoal, já, esse bife, pessoal, eu esqueci de falar, mas ele é o chão de dentro, ou seja, colchão molho, tá? E aqui, o giló frito, e aqui, o quiabo, que eu já mostrei, e o macarrão, o arroz, e o feijão, tá bom, pessoal? Então, é isso aí, o feijão, e é isso aí, pessoal. Alguém aqui quer comer, né? Eu estou morrendo de fome. Então, a mãe vai tirar, a mãe, um dia, o pai, na verdade, falou, o filho não morre agora não, Os azuis, a gente vai para casa. Na igreja, né? Você disse que estava morrendo de fome na igreja, né? Pois é. Então, mas a mãe já vai tirar a sua comida aqui, tá? que delícia! Quer giló não, Sara? Não. Nem o giló? Eu estou saboreando a comida. E você não quer isso não? Cebola com pimentão aqui? Sim. Quer não? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que gostem, Deus abençoe cada um de vocês, e tchau! 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 Tchau!